Fizemos um pequeno pit stop e estamos de volta para acelerar com você. Durante o nosso distanciamento, algumas coisas mudaram, mas o essencial na Euroimport continua sendo a sua satisfação e bem-estar. A Euroimport, a maior rede de concessionárias de veículos premium do sul do país, está de portas abertas para te receber. Todo o nosso atendimento foi adaptado de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde. Cuidados essenciais foram redobrados para garantir a sua segurança e a de nossos colaboradores. Nosso horário de atendimento foi reduzido. O controle de fluxo de pessoas está sendo feito, inibindo aglomerações. Você poderá encontrar álcool gel em diversos pontos da loja. Será obrigatório o uso de máscaras para todos os clientes e colaboradores. Luvas estão sendo disponibilizadas para que você tenha contato com os nossos produtos. Reforçamos a frequência de limpeza e desinfecção por toda a área da concessionária, especialmente nas áreas de contato como máquina de cartão e maçanetas, e áreas comuns como banheiros. Prezamos o cuidado com todos. Nosso maior patrimônio são as pessoas. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos!